Música Inspetor, a Operação Sentinela tem que ir ao? O objetivo principal da Operação Sentinela é o combate, o enfrentamento às atividades criminosas na fronteira aqui oeste do Brasil. São diversos pontos, não é só aqui em Foz do Sul. É desde Rondônia até o Rio Grande do Sul. Ontem à noite houve uma apreensão de veículos, o que aconteceu? Olha, a apreensão de veículos nossa aqui é quase a toda hora acontece. Ontem pela manhã foi recuperado um veículo furtado e roubado. À tarde foi recuperado um roubado. E essa noite, essa madrugada também, um outro furtado. E agora nós estamos com três veículos ali, que um dos condutores é procurado pela justiça, o outro está portando uma arma. E além disso, estão se prestando ao transporte de material de contrabando, ou seja, o cigarro. O senhor acredita que o contrabando hoje é liderado por máfias, quadrilhas? É... Os estudiosos do assunto apontam que quem age nas fronteiras aí, em cima das atividades ilícitas, assim como aquele agricultor que não planta uma cultura só, eles... E aí E aí E aí E aí